E aí E aí E aí Lá vai dash teco hein O PEN Brilhou Aê E E É É uma barra para a conta É a Poderosa Mas Olha a C2 caralho Pensou se broca C2 aqui? Salve salve turminha Tatu aqui Vindo hoje para falar da nossa amiguinha Yelan Será que valeu a pena pegar ela? Será que é tão boa assim? Vamos fazer um testezinho rápido Contra aquele guardião das ruínas ali Eu vou usar a ult da Euimia e depois o E dela Primeiro eu vou dar um E5 dela Para vocês verem o resultado Se gritar 18k Vamos mudar para a Euimia Vamos esperar ele dar a volta aqui Vamos mudar com a Euimia E vamos dar mais um E 41 Vamos esperar o respaldo E aqui Vamos mais um E Ver se dá tempo De pegar a ult da Euimia Ainda ativa Mais 18 É, já tinha terminado a ult Eu não vou voltar com ela aqui Agora eu vou usar a ult dela Para outro teste No ataque básico Está baixo Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Como é que ela está buildada Só acabar de Eliminar aqui o bichinho Eliminar aqui o bichinho Mais 18 Ainda me pegou E fechando aqui Não foi um crítico Vou mostrar ela aqui agora E daqui a gente já vai para um TP E pegar aquele Samurai de teste Ela está no 80 ainda A arminha que ela está usando É a Arpa Celestial Está praticamente full selo Vou mostrar aqui os artefatos Não são os ideais para ela ainda Está bom? Está faltando ainda muita coisa aqui Por exemplo, taxa na pena Mas tinha vida Eu resolvi colocar Está com um relógio de vida Cálice bônus de dano idro Também está faltando vida aqui Taxa e dano E o dano crítico aqui Sem vida e sem taxa Ela ainda está com pouca vida Assim como vocês podem ver 29 mil de vida Eu tenho que aumentar mais um pouquinho A vida dela Os talentos estão assim 6, 6 e 7 Eu não cheguei com eles ainda no máximo Eu peguei Eu peguei não Quem pegou essa aqui foi um amigo meu O Noah Ele estava brincando na minha conta Fez o abismo para mim E depois Eu falei com ele para dar uns tiros Para ver se ele tinha sorte Eu estava totalmente fora do pitch E ele conseguiu pegar ela Para mim Falar nisso Obrigado Noah Pela ajuda que você me deu lá E por ter pego ela Porque minha sorte Eu acho que não ia conseguir não Vamos pegar aqui o Samurai Que é o personagem de teste De todos né E aqui eu vou usar a comp Eu vou usar a Baal A Yelan E depois eu vou fechar com o Yoimiya Tá gente Primeiro eu vou mostrar aqui Baal E o Yoimiya tá assim ó Vocês estão vendo aí Tá usando O Arco Enferrujado Refino 5 Os artefatos dela Tá Full Reminiscência Mais um Coringa aqui Constelação Eu tenho a C2 dela Tenho muita sorte com ela Talento Tem Coroa Coroa E a ult tá noito Vamos pra Shogun aqui Shogun tá fraca Eu uso ela como suporte Tá Tá Full também O 7 dela Mas não é um 7 ideal E assim como eu falei Ela não é 100% forte É só um suporte Que eu tenho aqui ó Tá muito fraquinha Tá muito mal buildada Essa Shogun E a minha baixinha favorita Que muitos criticam Tá aqui minha baixinha Só pra mostrar pra vocês Que a arma ideal pra Kiki Free to play É a Flauta Ela tá usando o 7 da Kokomi 0 de constelação E os talentos 8, 10 no E E 7 na ult Vamos ver os atributos gerais dela aqui Só pra fechar ó Baixa praticamente 0 Vamos testar ali Mas o que eu quero É o teste da reação De eu e Mia Com a Ielan Tá gente Eu vou usar a Baal Pra dar um botizinho Pra dar um danozinho a mais aqui Só pra fazer o teste de comp E fechar o vídeo pra vocês Vamos ver se vale a pena Vamos direto lá no carinha Primeiro eu vou rilar esse HP aqui Porque eu tô sem escudo Acho que já deu bom Vamos começar com a Shogun Então vamos conversar com O nosso amigo Samurai aí Masanori Vamos lê lá Tudo bem então, vamos lá Voltar com ela Voltar com ela Mudei pra Yemi Fui interrompido ali no ataque Mas... Mudei pra ela de volta Vamos dar o E Que não pegou o dano do E Ali agora Vamos recarregar aqui de novo Que eu queria fechar tudo num set só De ataque da Yemi Eu acho que a Yemi Eu acho que a Yemi Também não quitou, né? Ai, não pegou Ai, não pegou Ui, vou morrer daqui a pouco Volt completa Vamos rilar Vou descompletar Já que aqui ia não matar ele antes, né? Matou Mas deu pra rilar um pouquinho Vamos pra mais um teste Quero fazer Quero fazer E o Yemi ia critar aqui, gente E fechar esse teste aqui Pra vocês verem Se vale a pena Ou não Pegar A maluquinha Eu saí desse ataque Utei Usei o E E vamos lá Vamos ver os números subindo aí, gente Vale a pena Ou não vale a pena Pegar a maluquinha? Ela junto com a Yemi Eu sei que ela não vai Vaporizar em todos os sets, tá, gente? Mas eu achei muito bom Tá certo que ela Com a Yemfei Ela teria uma reação melhor A Yemfei E elas Foram feitas Praticamente uma pra outra Como suporte Mas fica a dica aí Pra quem não conseguiu pegar A Yemi A Yemfei também É uma ótima personagem Eu ainda não Usei a Yemfei com ela Porque a minha Yemfei Não está muito bem buildada E a minha Yemfei É meu bebezinho, né? Já tá no 90, ó Mas não está 100% Usando o Dodoku aqui Tá sem artefatos Eu quero botar ela full bruxa Constelação Eu tenho C4 dela E os talentos dela Ainda tá assim, ó Só tem 10 aqui Porque eu já tenho a C4 dela, tá? Eu acho que tá 6, 6 e 6 Mas depois que eu subir ela Eu faço o teste com ela também Pra mostrar pra vocês Que as duas funcionam muito bem E que essa menininha aqui É muito roubada Vale muito a pena Gastar gemas nela Mesmo sem o arco dela Eu tô usando a harpa celestial Que cai no mochileiro Ela tá muito forte Muito forte mesmo, gente Eu agradeço de coração Quem acompanhou aí Fiquem com Deus Papai do Senhor abençoe vocês Um abraço Fui! 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 Vai! Fui! Tchau! Ei Deixa um comentário aí pra gente. Valeu, fui!